3, 2, 1, está no ar a nossa dead, a nossa primeira dead. Você não faz ideia o que é uma dead, né? Você viu lá a thumbnail, achou que eu tinha morrido, calma, eu não morri ainda. O que é uma dead? Explica pra eles, Diana, o que é uma dead? É que assim, todo mundo faz uma live, né? A gente fica ao vivo e fica respondendo a pergunta dos inscritos, do pessoal que manda as perguntas. E como a gente não está ao vivo, a gente está gravando, então a nossa live vai se chamar dead. Dead, ou seja, ela tem umas características da live. Por que a gente não faz uma live? Porque a gente tem poucos inscritos pra uma live. Acho que com dois mil e poucos inscritos é bastante, mas não dá o suficiente pra fazer uma live, porque a gente tem observado aí que a pessoa quando faz lives tem uma frequência alta, porque tem muitos inscritos. Então, não periga dizer a gente fazer uma live, aparecer dois ou três só e ficar uma coisa meio chata. Então, quando tiver uns cinco mil, a gente faz a nossa primeira live, tá bom? Por enquanto só dead. Por enquanto só dead. Então, o que vai funcionar? Liguei a câmera, não vou cortar, não vou montar, não vou nada. Vai direto e nós vamos responder umas perguntas, vamos falar, enfim, vocês vão ver. Bora, vamos tocar a nossa dead. Bom, primeiro, agradecer o pessoal que se inscreveu no canal, a gente passou os dois mil e trezentos e cacetada. Obrigado, gente. Isso faz uma diferença bacana. Por que faz uma diferença bacana? Por que todo mundo pede, ah, se inscreve no canal, dê seu joinha? O YouTube, ele tem um mecanismo interno para classificar a relevância dos canais. Então, quando você, o mais óbvio, né, quanto mais visualizações o canal tem, aquele vídeo tem, mais ele sobe um pouquinho. Mas não é qualquer visualização, né, eles chamam de visualização. Visualização qualificada. Isso, visualizações qualificadas, ou seja, ela tem que ter um determinado tempo mínimo. Para mostrar que as pessoas têm interesse naquilo, não é só daquela olhadinha, ah, não, quero isso. Então, tipo assim, se você, inclusive, você entrar no vídeo, der o joinha e sair do vídeo, aquele joinha depois ele some, ele é desconsiderado. Ele não é considerado no próprio e tal. Então, é um mecanismo bem complicado, mas, e tem vários, vários itens que são levados em consideração. Então, a visualização qualificada é uma delas. Então, assistir o vídeo até o final, o máximo, né, de tempo de visualização. Se você dá o like ou não, se você comenta ou não. Então, o comentário é importante. Eu responder os comentários, o YouTube leva isso em consideração. Então, quando ele percebe que o vídeo passa a ter relevância, que ele tem bastante visualização, comentário, ele sugere aquela lista que vocês veem lá, vídeos sugeridos para você, de acordo com as suas escolhas e com os temas que interessam a você, ele coloca o vídeo da gente para ser sugerido. E quando ele coloca o vídeo da gente para ser sugerido, aparece na cara da pessoa, muita gente clica para assistir, aí conhece o canal, e aí se inscreve no canal, e aí a coisa gira. Então, é assim que funciona. Então, para que ele seja sugerido pelo YouTube, porque senão ele fica perdido, né, no meio do YouTube, que são milhões de vídeos por dia que são colocados sobre tudo que é tema, né, e ele fica perdido lá. Então, quando a pessoa se inscreve no canal, quando a pessoa assiste, a gente tem o canal, ele é valorizado dentro desse mecanismo do YouTube. Então, muito bem, muito obrigado às pessoas que se inscreveram. Vou até agradecer aqui os últimos que se inscreveram aqui. Tem muita gente, né, você não dá para citar 2.350 pessoas, né. Tem gente que é, a gente vai ler os comentários, tem muita gente que todo vídeo está lá com a gente, nós vamos citar aí, vamos conversar aí sobre os comentários, vamos responder alguns comentários. E tem os mais novos aqui, né, ó, Fabiano Paul Maluseli, se inscreveu, foi o último que se inscreveu, mais recente. Eu quero agradecer. Cássio Bruno Francisco Soares André Munhoz Eduardo Brandão Bruno Agostinho Rodrigo Prado Edson Vanuti Vinícius Campos Esses foram os últimos De dois, três dias para cá E aí pessoal, obrigado Valeu, obrigado E para os mais antigos Também Vamos ver, nosso roteiro aqui A gente fez a pesquisa Sobre Que tipo de vídeo as pessoas mais curtem No canal Então eu coloquei lá, vídeo sobre viagem Mais óbvio Sobre equipamentos, que a gente faz também Receitas para usar Nas viagens Avaliação de campings Ou outra coisa Para as pessoas sugerirem E deixarem nos comentários Então vamos começar pelo mais fácil Ninguém deixou sugestão de outro tema Então Basicamente o que as pessoas Estão buscando E gostam E curtem no canal São essas coisas mesmo Teve Aliás, teve comentário Mas não foi sugestão Deixa eu ver aqui O Roberto Gaal Votou E escreveu Foi? Eu fiquei três dias pensando Foi? Aí a Diana O que você acha que foi? Se foi dele? Foi eu voto Você vê que eu acho que eu sou meio devagar Foi eu falei Foi? O que que foi? Não falei nada Não respondi nada Foi? Olha Roberto Se você tiver assistindo a nossa TED E se você Confirma aí depois do comentário Se esse foi Foi o outro Deve ter sido Adilson Rodrigues Está sempre com a gente Aí Adilson Obrigado Adoro tudo Que vocês Estreirando Tudo de vocês Vocês são uma família simples Que adora tudo Que é simples E a natureza Está tudo legal Continuei assim Obrigado Adilson Valeu Levi Ferreira Meus preferidos São as viagens E os equipamentos Me respondeu É Podia votar em dois Mas Não tinha essa opção Eu não sei se Não sei se A votação aqui Permite votar em dois Acho que não Se votar não acabou Mas valeu Comentário Viagens e equipamentos É O grande campeão Foram viagens e equipamentos A gente teve 104 votos 104 pessoas votaram 54% Ou seja Mais da metade Quer saber sobre as viagens A gente também Lógico A gente gosta Porque Para fazer o vídeo da viagem A gente viaja Então a gente está viajando Então É legal Essa é uma outra dúvida Que às vezes as pessoas têm Muita gente que entra no canal É nova no canal Acha que a gente mora no treino A gente não mora no treino Infelizmente não Ainda não Então assim A gente mora aqui Nessa casa A gente trabalha E a gente viaja Nas férias Feriados Fim de semana E produz os vídeos Para vocês Então Nós não moramos Então quando a gente viaja Quando a gente pode viajar Tem oportunidade A gente curte também Fazer esses vídeos Sobre viagens O segundo Foram os equipamentos Foram vídeos sobre equipamentos Com 32% Então 54% de viagem E 32% De vídeo Sobre equipamentos Que eventualmente A gente Também produz Eu pessoalmente Acho legal Esse tipo de vídeo Porque a gente Acaba se informando Sobre o que tem O que não tem disponível Se é bom Se não é Se serve Se é útil Principalmente Para a pessoa Ou não é Então eu acho E testando Porque muitas vezes Nunca aconteceu Porque a gente Toma cuidado na compra Mas eventualmente A gente pode comprar Uma porcaria Que não funciona E dizer Olha Aqui não compro Com a droga Não funcionou E tal E é legal Deixar para as pessoas E parece que as pessoas Curtam também Em terceira avaliação Dos campings Com 12% Que é uma ideia Que eu tive Porque como a gente Passa pelos campings Tem a experiência Prática Então é legal Deixar para as pessoas Como referência Fica ali Pendurado no canal E eventualmente O cara vai lá E fala Ah eu vou para a gramada Deixa eu ver Ah lá tem avaliação Deixa eu ver se eles fizeram Ah como é que é O que é que eles falam Do camping de gramada É e a gente sempre Deixa o vídeo também Lincado De quando a gente Esteve lá Para vocês verem E fazer sua própria avaliação Também né Porque a gente sempre Filma o camping Fala o que tem no camping Durante a nossa viagem Então dá para vocês Fazerem também Tirar suas próprias conclusões Mostra o banheiro Mostra o local Enfim Então o pessoal curtiu E por último Receitas para usar Nas viagens Ah ninguém gostou Das receitas Não Alguma pessoa gostou Parece que teve 1% de 100 votos Uma pessoa né Curtiu Então assim O que que a gente Curte no canal Particularmente É mais ou menos Essa lógica mesmo Que deu Com as pessoas também Eu gosto muito mais De editar De postar De ver os vídeos Sobre viagens Isso não quer dizer Que a gente Não vai continuar Colocando Os outros Por exemplo A gente vai continuar Colocando vídeo De receita Mesmo sabendo Que assim A maioria Não prefere Não prefere Porque eu entendo A pesquisa assim Não é que o cara Não quer ver Ele não prefere Mas eventualmente Então o que a gente Faz ou pretende fazer É manter nessa proporção É de vez em quando De vez em nunca Colocar lá Um vídeo de receita Então por exemplo Tem uma Que a gente está querendo fazer Não fez ainda Que eu acho que é super legal Interessante mostrar Como fazer as Concervas Isso Concervas É uma coisa bem legal Uma coisa legal Uma técnica Que é simples E é legal de fazer A gente usava muito no barco Então a gente ia fazer Uma viagem longa E queria levar Por exemplo O molho Com as almôndegas Bolinha de carne Molho de tomate Então fazer isso Você está no Raipo Esparta No meio Sei lá Que vilarejo Da Bahia Tem que sair Pegar o bote Ir até a praia Procurar um açougue Comprar carne moída Voltar Voltar para o barco Sem chance Não ia comer E você fazendo Em conserva Então você já deixa Lá no vidro O molho pronto Com as bolinhas de carne Pronto A gente chegou Faz o macarrão Abre Joga lá em cima Está pronto E o melhor Não precisava de geladeira É então A conserva tem isso aí Quando você faz a conserva Não precisa de geladeira Ah mas não dá spoiler Hã? Não dá spoiler Você falou Mas o interessante É que você pode fazer Basicamente tudo Se quiser Você coloca lá Então por exemplo Essa é uma coisa Que eu acho interessante Que a gente vai fazer Mais pra frente Como a gente fez Com a salsicha Como a gente fez Com a defumada Com a cerveja Com a cerveja E fica lá É óbvio Que algumas pessoas Vão curtir mais Vão curtir menos Mas a gente não vai colocar Com a frequência Que a gente A gente vai se basear Nessa Nessa pesquisa aí Porque É o que as pessoas querem E a gente também Meio que Pensa igual Na verdade Eu gosto de fazer Eu gosto de fazer O vídeo Por exemplo E ainda citando O exemplo De culinária De receita Mas Eu prefiro Muito mais a viagem Porque eventualmente Não estão viajando Então Não é só Se a gente Estou aqui Dentro de casa Produzir um vídeo Sobre A receita Bom Prosseguindo aí O que mais temos aqui Separamos para falar Diana Falaremos Agora Sobre Ah Eu tinha separado aqui O O sucesso Do vídeo Do gerador O vídeo Do gerador Ele Eu Eu achei Lógico As pessoas É capaz De elas gostarem Mas eu não achei Que fosse Tanto assim Foi acho que O vídeo Mais visto No canal Ele tem Hoje Para vocês terem uma ideia Ele está com 3.330 visualizações De um único vídeo E assim Logo nos primeiros dias Ele É Já explodiu O Dio Teve Mais de 324 Joinhas Thumb up Como diziam os americanos E Mais de 100 comentários E Então foi assim Uma surpresa Bem interessante De um equipamento Deu um trabalho Medonho Nossa Deu A gente Planejou Para fazer Todas as medições Conseguir um equipamento Decibelímetro Tudo Para mostrar Para vocês Com todos os detalhes E era um dia A gente A gente A gente Só ligou Realmente Para não deixar Para não deixar A gasolina No carburador Porque a gasolina Porque a gasolina Tem água Então 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 Essa é uma coisa Que a gente Já sabia Já faz Mas Obrigado Marco É Do motor de pouco A gente teve Umas experiências De gasolina Sobrando É A gente Teve Muitos anos De motor de pouco Do bote E a gente Fazia sempre Isso Então Desliga A chavinha E deixa Esgotar O funcionamento Daquela gasolina Para que ela Não fique Acumulada E estamos Fazendo Isso Também Forluminas Forluminas Quem será O nome Desta pessoa Forlumina Está sempre Aí Também Comentando Mas Eu não sei Eu Não me lembro O nome Aqui Muito bom Você comprar Um gerador Agora Treino Com alto Suficiente Em relação A energia Elétrica Quanto Ao ruído Você pode Afastar O gerador Nossa Queira Uma carta Aqui Em forluminas Pode Afastar Se O Muito Muito Não dá Para ler Mas Legal E assim O que eu acho Estou falando Que é muito Para ler Agora Para todo mundo Que vai ficar Chato Mas Eu gosto De ler Gosto Quando as pessoas Participam E eu Particularmente Nesse vídeo Eu pedi Para as pessoas Durante o vídeo Deixarem Dicas E comentários Sobre o gerador E eu achei Legal Que um monte De gente Deu dica Um monte De gente Deu palpite Porque o que é legal É o seguinte Muita gente Lê O comentário Dos outros Lê Então um lê O comentário Do outro Então a dica Que você dá Às vezes Ela pode até Não falar Para a gente A gente fala Assim Ah isso aí Eu sabia Tal Legal Obrigado Mas Muitas outras Pessoas Estão lendo A sua dica Então isso É que é legal Dessa Troca É uma qualidade Você deixa Lá E fala Assim Ah E tá Coisa Tua coisa Como o Foro Minas Aqui falou Ele falou Que a Ele deu uma Dica Tá cumprido Porque ele falou Sobre a instalação De um controle remoto Para desligar Eu até anotei As dicas dele Aqui E estou pensando Em realmente Ir atrás Para a gente Colocar lá Um controle remoto Um relézinho Ligado ali A vela Alguma coisa Que interrompe O funcionamento Para você poder Desligar a distância Então você vai lá Tem que ligar Puxar a cordinha Como vocês viram Mas na hora De desligar Depois que você já está Lá dentro Três, quatro horas Funcionando O motor que você quer Desligar Se você aperta No botão Que geralmente É quando a gente Está querendo ir dormir Então já vai Muitas pessoas Falaram sobre Vocês devem estar Ver os cachorros A gente mora Em um condomínio E todo mundo Tem cachorro Inclusive nós Então Às vezes passa Alguém passeando Com cachorro E os outros cachorros Ficam doidos O que mais? Dufo Seca Boa noite Começo já fazendo O elogio ao canal Muito bom mesmo Parabéns Acho que esse vídeo Foi importante E deu uma real informação Sobre geradores Entretanto Acredito que Cabe uma parte 2 Risos Faltou uma avaliação De consumo De combustível É verdade O Dufo Seca Faltou Porque assim Primeiro que eu nem lembrei Faltou porque Eu nem lembrei Mas para fazer isso Eu precisaria deixar Teoricamente O tanque dele Dá umas quatro horas Então eu precisaria Deixar ele quatro horas Funcionando Para depois ver Ou medir o tempo E tal E aí Não sei se eu teria paciência Mas vou ficar devendo Então Viu Wilson Santos Coloca um pedaço De mangueira transparente No funil Para poder trocar o óleo Mais fácil Essa foi a melhor ideia Algumas pessoas falaram De colocar aquele funil maior Que é corrugado Que tem Que você pode curvar Mas o problema Daquele funil É que essa parte Corrugada Ela vai ficar Cheia Segura O óleo Então O ideal na verdade Seria aqueles grandes De alunos Que já são tordos Que tem Em oficina mecânica Mas é um tambor Desse tamanho Que você vai precisar E a gente troca Vai precisar trocar Esse óleo Uma vez cada ano Cara São 20 horas Ou se não Então Eu acho que é Mangueira plástica Na ponta do funil É uma ideia boa É uma ideia É uma ideia do Wilson Santos Valeu Wilson Valeu Ganhou Acabou de ganhar Uma viagem Com tudo pago Para oito pessoas Para a Disney Não Estou brincando Oito pessoas Exageram Vai falar em Disney The Monsters Disney Vieira Eu juro para vocês Aqui Embaixo do documentário Do Wilson The Monsters Disney Ai meu Deus Se necessário Ver a possibilidade De botar uma rodinha No gerador É verdade A única coisa É que depois Se botar a rodinha Ele vai ficar A hora que ligar o gerador Ele vai sair andando Mas temos Tem que encontrar Tem que encontrar Mas é mais um trambor Gente Não carece Adriano Freitas O Adriano está sempre com a gente Abraço Adriano Isso sim é um review Um esclarecedor Com autonomia em horas Com tanque cheio de gasolina Então Não sabemos São quatro horas Na prática No manual No manual são quatro horas Ele fala lá Na prática A gente não sabe Eu espero nunca precisar Deixar quatro horas ligado Esse negócio na minha orelha Mas Vai que precisa Marquinhos Marquinhos muito legal Família parabéns Pela nova aquisição Quanto ao barulho Você pode fazer uma caixa acústica É Várias pessoas Pega A Nina Apresenta a Nina Ai gente Essa é a Nina É a mãe do Balô É a mãe do Balô Quem conhece Quem conhece O Balô Que é o gato da Helena Essa é a mãe Do Balô Ela invadiu o nosso porão Era uma gata de rua Ela invadiu o nosso porão Deu a cria No porão Nasceu o Balô E a irmãzinha do Balô Casalzinha Ela é uma gata nova Então a primeira cria Só deu dois gatinhos Graças a Deus E ai todos foram adotados A minha filha adotou o Balô A nossa faxineira Adotou a irmãzinha do Balô E a minha mãe ficou com a Nina Que é essa gata ai Que está de hóspede aqui em casa É Minha mãe está viajando Deixou ele Despejou a Nina aqui Para se divertir com a gente Bom Muita gente Voltando Muita gente Recomendou A história da caixa E É uma boa ideia Na medida em que Ela vai diminuir o barulho Mas eu não sei ainda Exatamente qual vai ser O uso prático Desse gerador Porque a gente vai Provavelmente colocar ele Na caçamba Da caminhonete Não socar na tulha No treino Não sei nem se ele entra Ah por causa da altura Eu acho que não entra Precisaria ver se ele entra Mas a intenção Não é deixar ele fixo A intenção é deixar ele solto Então a caixa Seria uma caixa Que a gente pudesse Ou transportar a caixa E provavelmente Abrir, fechar E colocar E tirar o gerador Dentro dela Então teria que ser Uma caixa Que fique na caçamba Para melhor Deslocamento Do treino Das necessidades Não sei como fazer ainda Outras pessoas sugeriram Colocar Um escape Um silencioso Um escape De moto E tal Não sei Qual seria o ideal Eu vou procurar Observar na prática Depois de usar o tempo Depois de ver O que outras pessoas fizeram E tal Como é que isso Funciona melhor Demóstenes Disney Colocou lá Compra um funil sanfonado A gente já falou De funil sanfonado Ciro Vaz Legal Parabéns pelo vídeo Daniel Martini Torneiro Caramba Vocês são feras Tudo bem explicado Testado para valer Obrigado Daniel O Ciro Ravari Colocou Detalhes O que você quer dizer Com detalhes Ciro Não entendi Não responde essa Porque eu não entendi O que você quer dizer Com detalhes Rodrigo Vieira Feixas Martins Fiquei curioso Para ver o display Do gerador Com relação a potência Do consumo ligado Olha o vídeo Então Rodrigo O que aconteceu A gente estava filmando Lá fora E estava sol E O que a gente vê No display da câmera É diferente Do que sai depois Na filmagem Quando você tira Do vídeo Para editar E ali eu estava Com dificuldade Eu não estava Enxergando Eu achei que Por conta da regulagem De abertura da câmera Não estava aparecendo E na verdade Estava aparecendo Depois que eu fui Ele está Que eu vi Que estava perfeito Então tem uma cena Só que eu coloco Lá Quando deu o 126 E aparece perfeitamente Então a gente preferiu Mostrar o display Lá dentro Do trailer O voltímetro Digital Do trailer E não Do gerador Mas você tem razão Ficou faltando Isso aí Foi por isso Eu achei que não estava Aparecendo E acabei não mostrando Jacira Mendonça Parabéns pela aquisição Foi muito bom vídeo Assim como todos De vocês Obrigado Jacira Gostaria de saber O que vocês Conseguem ligar No gerador Toca a geladeira Na hora de toda E qual a autonomia No caso ligar Ao ar-condicionado Que é o vilão De gastos Então Jacira Esse cálculo A gente faz Vendo quantos watts De potência Watt é a potência Do aparelho Tem Em relação A capacidade Do gerador Para você saber Se pode ligar Ou não Então Eu expliquei isso Num vídeo Bastante tempo atrás Sobre como Funciona a parte elétrica Se quiser dar uma olhada Eu explico passo a passo Esses cálculos Como é que são feitos Basicamente Você tem que ver Quantos watts tem Isso aí tem Ou no manual Ou na própria internet Então depende da geladeira Se ela tem É porque no nosso caso A geladeira funciona no gás Ela não funcionaria No gerador Então No nosso caso Não tocaria A geladeira Então você precisa ver A sua geladeira Quanto é que ela consome E eventualmente Tá bom O gerador Tem uma autonomia Eventualmente Para ficar a noite inteira Ligado Você teria que Reabastecer o gerador Durante a noite Porque como ele tem Uma autonomia De quatro horas Ele provavelmente Não tocaria a noite inteira Mesmo Gastando Um pouquinho menos Uma geladeira A média das geladeiras Dessas geladeiras Grandes É de 300 350 watts Então o gelador toca Numa boa Sem problema Agora É isso que a Diana falou O consumo Porque Particularmente A geladeira Ela tem o seguinte Particularidade Particularmente Com particularidade Ficou É quase uma live Você tem o start O pico Quando você dispara O motor dela Para ela Ligar E depois O funcionamento Então no pico Do start Quando ela dá Aquela ligada No motor Ela Vai nos 350 305 Depois ela cai E ela tem Uma média De funcionamento Mais baixo Então não sei Como medir isso aí Exatamente A medida disso aí É na prática mesmo Você precisa ver Observar E tal Mas toca Numa boa Vai Liga lá o gelador E Bom Se ela toca O ar-condicionado De 3000 BTUs Ela toca Uma geladeira De boa Tranquilo Randall 944 Opa Ficou Ficou Meio de Bão Vai Opa Ficou Meio de Bão Vai Parabéns Obrigado Randall Comemos pão De queijo Quando mais Contrar Jeff Cruz Monte Olá Família Trevelando Ótimo Custo-benefício Dificuldade É a partida Do bicho É verdade Vocês viram Lá Eu não cortei Eu quis mostrar Lá Quanto foram 8 8 8 Catracadas Lá Para ficar Mas É É o Custo Existe lá A própria E2 trailer Vende lá Partida Elétrica No Controle Remoto Mas custa 7 mil Reais Então A gente pagou 2 e pouco Nesse Não dá Para Por 5 mil Reais Eu vou continuar Puxando a cordinha Desculpa Mas Mais Mais Para Frente Quem Sabe Se eu Ficar Um Aposentado Rico Eu Compro Cargo Senhor Melhor lugar De compra Loja Do Mecânico Merchandise É sócio Lá Verdade A loja Mecânica Eventualmente Ela tem Bons Preços Mas No Vivo Do Próprio Gerador Eu deixei As dicas Lá É No Dia Você Vai Comprar Porque Isso Varia Flutua Muito Quando Eu Comprei Não Era O Melhor A Preço Comprei Na Americanas .com Sendo Que Naquele Esquema De Alguém Fornece Para Americanas Né Americanas Não Vende Ela Tem Um Monte De Gente Que Vende Através Do Site Delas Então A gente Acabou Comprando Lá Foi Uma Oferta Que Depois Eu Nem Não Vi Mais A 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 2.050 Reais E O Preço Mais Baixo Que Tinha Fora Esse Era 2.300 A 2.500 Reais A Média Do Preço É 2.500 2.000 Por aí Então Eu Aproveitei Essa Oferta 2.500 Reais Para Economizar Um 500 Pila Marcos Ranulfo De Melo Marcos Está Sempre Com Comenta Melhor Canal Obrigado Marcos Schwantes Schwantes Tem Um Honda EU 3000 54 Decibéis Fantástico É Lógico A Honda Tem Uma Linha De Geradores Que São Realmente Fantásticos Mas Tem Um Custo Fantástico Também O Precinho Dos Caras É Normal Antônio Donizetti De Pauli Antônio Também Está Sempre Com A Gente Desde O Começo É Um Dos Primeiros Inscritos Obrigado Antônio Donizetti Ricardiana Mais Uma Vez Estão De Parabéns Valeu Pela Avaliação Desse Girador Forte Abraço E Like Forte Abraço Antônio Donizetti Obrigado Bom Vamos Encerrar Por Aqui Esses Comentários Porque Se Não Tem Muita Gente Aí Que Mais Perdi Aqui Outro Vídeo Vídeo Mais Recente Aqui Foi Do Drone E do Parque Nacional Da Serra Da Canastra É O Primeiro Vídeo Né Então Não sei Quando É Que Essa Dez Vai Pro Ar Mas Aqui O Primeiro Vídeo Citando Rapidamente Pega Aí Dino Cadê O Suroto Aqui Sai Aqui Expedição Sem Rumo Obrigada Estão Sempre Com A Gente Né Rúnio E Aluno Se Vocês Não Conhecem O Canal Expedição Sem Rumo Procure Aí Eles Estão Agora Reformando Havan Havan Fazendo Motorhome Dentro De Uma Van Ele Já Tinha Essa Van Fizeram Uma Viagem Até Ushuaia É Muito Legal Casal Com A Menina E Muito Divertido Muito Comédia Os Vídeos Dez São Bem Legais Bem Espontâneos A Gente Gosta Muito Conheceu Eles Pessoalmente Conheceu Pela Internet Depois Marcou Se Encontrou Foi Na Acabando A Reforma Da Van Deles Para Fazer Valeu Lume Valeu Rúnio Forno Minas Ricardo Eu passei De moto Nesse Mesmo Local Porém Com Chuva E A Pista Escorregava Muito Viajei 400km De Estrada De Terra Uma Motocicleta Para Chegar Nesse Paraíso Gente Imagino Que Acho Que É Para Ir No Inverno É Para Seca Paulo Val Show Leonardo Leite Ribeiro Uai Não Fez A trilha Da Picareta Fez Claro Fez Vai Tentar Calma Não Agora Quando ele Está Gravando A Dead Aqui Não Foi Para o Ar Mas Hoje A Noite Já Vai Para o Ar O Outro Víde E Mais Para Frente É Um Da Trilha Da Picareta É Eu Não Esta Dead Foi Para O Ar Antes Ou Depois Mas Resolver Inclusive Eu Tomo Um Tombato Vou Dar Spoiler Tomou Não Tomei Um Tombato Não O Título Do Víde Já Diz Tomei Um Capote Para Vocês Terem Uma O Óculos Voou Da Milhazinha Mais Marcada E Eu Tava Em cima Do Morrinho Com Graminha E De repente Pisei em falso Voou a câmera E o óculos Eu perdi o óculos Fiquei tão Zureta Que eu cheguei no trailer Umas duas horas depois que eu me dei conta Que eu tava sem óculos E Pra achar esse óculos Tem que voltar lá De cabelo E aí Esse óculos aqui Então eu achei Antônio Donizete De Pauli Realmente são lugares De uma beleza Que dá vontade de visitar Só vontade Agora eu sabia Que tava demorando Para o Ricardo Cair na água Parece peixe Não pode ver um rio Isso é verdade Gente Esse aqui Ele não pode ver uma água Que ele já tá dentro É Eu gosto Se tiver água Não tem frio Pode estar Trincando de gelada Que ele entra Já eu Já de ano Não gosto de água gelada Eu gosto de água Até pra tomar água Ela pensa Não, não, não Eu gosto de água quentinha Pelo menos não trincando Paula Almeida A Paula Almeida Também tá sempre com a gente Bom dia Trilha Nandos Que lugar lindo Campo em picareta De picareta não tem nada Café, queijo e cachaça É realmente Picareta Não é porque ele é picareta Picareta tem a ver Com a picareta Que vocês vão Que vocês viram lá na É No 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 vídeo da trilha Que é uma picareta Que tá fincada lá na pedra Não tem nada de picareta É, o pessoal muito simpático Muito legal Olha que pena Jeff Cruzmonte Olá família Trilha Lindas imagens E no final Quem dentro da água Claro, né É muito Heráclides Muito bom vídeo Bela localidade Realmente pessoal Esse lugar é Imperdível Vocês tem que colocar Aqueles lugares Pra ver antes de morrer Esse é um deles Amor sobre rodas Valeu pessoal do amor sobre rodas Vocês estavam com gatinho? Esse é um Esse é um canal legal também Um casal super simpático A gente conheceu lá Em Curitiba, né? Curitiba Como é que chama o camping lá? No Sol No Sol Camping No Sol Eles tem É um mini motorhome Tem aí Eu fiz um vídeo sobre Eles construíram um mini motorhome Em cima Da caçamba De uma camionete De uma ranger Se não me engano E eles tem um trailer também Então O que é legal? Eles vão com o trailer E quando O negócio E eles estão viajando Estão em viagem Eles tem um canal Chama Amor sobre rodas Dá uma procurada aí Eles mostram as viagens E mostram toda a reforma Que eles fizeram No trailer Como é que eles fizeram A parte externa A colocação Nas períodas É bem legal Essa parte aí E Eles vão Puxando o trailer Quando o caminho Ficar ruim Eles param o trailer E seguem na camionete Podem dormir Tem uma autonomia Bem bacana Porque fica um mini home Mesmo lá Um mini motorhome Ó Eles comentam aqui No site Diz que não aceitam Animais de estimação Olha gente O nosso gatinho Como ele anda na coleira Eu não sei Porque eles tem Na verdade Muitos bichos lá Eles tem cachorro E tem gato Eu acho que assim De repente Eles não aceitam Por conta Não Não Porque eles não tem site Você deve ter visto Comentário Algum site Que fala sobre viagem Que tal O camping Da picareta Não tem Eles não tinham internet Não Eles instalaram Na semana que a gente foi Dois ou três dias Quando a gente chegou Faziam dois ou três dias Que eles tinham instalado O wi-fi lá Então assim Eles não tem site A pessoa é bem simples Mesmo A família é bem Bem simples De interiorzão De Minas E a gente Inclusive falou com eles Porque vocês viram aí O Waze mandou Já para o lugar errado E eu falei lá Para ele Ele falou O Waze está mandando Quando a gente coloca No Waze Para chegar aqui Eles mandam Para o lugar errado Para dar um toque Para ele Para ele Enfim Disseminar Uma informação Melhor de como chegar lá Por conta de Até do próprio negócio dele Porque Né Se ferra Para chegar lá Acabar não indo E aí ele falou Ah mas Onde é que eu Aviso esse Waze Não sei Dá uma procurada Aí a mesma coisa É você botar na internet Faz um site Do Camping E bota as informações Como chegar Porque É Estou pensando Vou fazer Então Eles não tem site Então alguém deve ter comentado O que eles tem lá Realmente Como a Helena falou Muito cachorro Né É então Mas eles não Encrencaram Eles viram O nosso gato E a gente Porque assim A internet Obviamente pegava melhor Na sede A gente ia Para um balu Para lá E de boa Entendeu E os cachorros Que tem lá Também são Super tranquilos Os cachorrinhos Daqueles que fazem amizade Tem um que dormia No colo da Helena Direto A gente chegava Ele já ia dormir No colo dela Então assim Não tem o menor problema Pode levar cachorro Pode levar gato Sem problema Isso aí Quem mais aqui Rotas da Terra Joia Marco Antônio Canias Mota Amigão Com essa caminhoneta Não tem estrada ruim É verdade Não tem mesmo Por enquanto Não deu chabu Então Mas é o que eu falei No vídeo lá Na seca É muito tranquilo Você chega lá Até de carmanguia Entendeu Chega mesmo Não tem problema É só ir devagar Quem dirige sabe Se você for na manhã Você chega Não tem problema Pode ir A gente viu Um carro mil lá em cima Ó Primeira vez Que eu fui pra lá E as estradas Nem estavam tão boas A gente foi de golzinho Né Aquele golzinho antigo Não, né Não sei Isso aí foi do seu passado Foi do meu passado Então a gente chegou Com o golzinho Chega com o caminhonete Chega com qualquer coisa Agora a estrada Tá boa Não chovendo Tá gente Porque realmente Fica uma camada Bem grossa Parece maisena Um pó fino Uma terra fina Que entra nas borrachas Entra pela porta Entra por qualquer coisa Pense pra limpar A caminhonete Depois É Então A dica até é Deixa tudo que você puder Deixar fora do carro No camping Em algum lugar Porque vai chegar Tudo com pó Mas assim A estrada em si Eles passam Trator ali dentro Não tem problema É bem tranquilo Flávia Conte Família linda Você foi corajoso Fui nessa mesma época Malimar Coloquei o pé na água Muito gelada É Flávia Ó Vou contar um segredo Por trás das câmeras Os bastidores Tinha uma garrafa De cachaça E eu tomei Uns dois golinhos Pra encorajar Pra poder entrar Bom Acho que deu aí Os Gente Obrigado Por essas pessoas Todas Pela participação De vocês É uma participação Bem legal O próximo tema Que eu separei Aqui pra falar Sobre a próxima Viagem grande Que a gente vai fazer Em Janeiro Janeiro Mas a gente não decidiu Para onde você O que você quer fazer Revela os traileranos Agora ao vivo Ao morto A gente estava pensando Em ir para o sul Mas pegar a área De Foz do Iguaçu Paraguai Descer até Uruguai Talvez E depende do tempo Que a gente ficar Em cada lugar Porque também É ou Paraguai Fazer o Iguaçu Ou Uruguai Não dá pra fazer Os dois É pouco tempo Então como a gente Não decidiu ainda Eu particularmente Gostaria de ir para o Uruguai Direto para o Rio Grande do Sul E para o Uruguai Ver lá Tem os parques Tem umas paisagens bonitas Mas não decidimos nada Nada que De repente A gente vai para a Bahia Vai para Minas Enfim Por enquanto Nós estamos Pensando O que fazer Se você tiver Alguma sugestão Já foi Deixa aí Os comentários O que você acha melhor Para a gente fazer É isso aí Então Bom A DED aqui Está terminando A gente vai fazer Uma próxima Provavelmente Daqui a um mês Se vocês curtiram Deixem aí No comentário Se vocês acharam ruim Também deixem aí No comentário Que é para balizar um pouco Senão a gente fica Só nessa E nunca mais faz Espero cinco mil Para fazer uma live Mas aí Daqui a mais ou menos Um mês Ou seja No final de outubro A gente avisa vocês Pelo Pelo canal Pelo Pelo Post do canal Pelo Instagram Se você não segue A gente no Instagram A gente também tem usado Mais no Instagram É arroba trailerando Segue a gente lá E lá tem Inclusive As pessoas Às vezes querem fazer Um contato Fazer uma pergunta Você tem lá O direct Em abril Ela mora em um apartamento Ela estuda Ela estuda lá Lá da Vila Mariana Então a gente Precisava levantar 15 para 5 da manhã Ela saia zumbizando Eu deixava a linha Osasco Ela pegava o trem Depois ela pegava o metrô Trocava de linha de metrô Pegava a van da faculdade Entrava na faculdade Às vezes 8 horas da manhã Então acordava 15 para 5 Chegava 8 horas da manhã E voltava de ônibus Chegava aqui 9 horas da noite Então ninguém merece Não mata O que não mata Fortalece Já diz o ditado Eu cansei de me lascar Fazer faculdade Também Eu morava em Osasco Estudava nos Cafundó de Santana Passava 3 horas Dentro de ônibus Mas Podendo facilitar Eu acho que ia melhor Para os estudos dela Então ela foi lá Para a casinha dela E Levou o Balu com ela E levou o nosso gato Nossa, não Ela sempre foi dela Foi dela Levou o Balu com ela Então mora ela e o Balu lá Mas enfim Tem lá no Instagram Tem o Instagram de todos nós Quem quiser falar com ela Falar com a Diana Falar comigo Acha lá E tem o de fotos dela Ela tira fotos Ah é Ela tem um Instagram só de fotos Que é Lele fotos Lele underline fotos Lele underline P-H-O-T-O-S E ela publica as fotos das viagens lá Principalmente de animais E coisas bonitas que ela fotografa Geralmente animais Eu É isso aí gente Então o que mais Deixem aí os comentários Deixem as perguntas A gente sempre responde Às vezes demora um pouquinho Porque a quantidade de perguntas Às vezes é grande Mas devagarzinho a gente vai respondendo Entre em contato com todo mundo E se você tiver Alguma curiosidade Tiver alguma pergunta Para a próxima Dédia Manda lá no direct Do Instagram E a gente vai avisar Tá bom É isso aí Espero que vocês tenham gostado Dessa experiência Da nossa live Que não é live E a gente se vê Treirando por aí Treirando por aí Tchau